Gabriel Machado E quando toca treme, as novinhas treme, os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinhas treme, os playboys chegando e a galera dança Quando o som do grave faz bumbum, ela balança o bumbum Abra o paredão que as minas querem dançar, bote o Gabriel pra tocar Abra o paredão que as minas querem dançar, bote o Gabriel pra tocar Abra o paredão que as minas querem dançar, bote o Gabriel pra tocar Abra o paredão que as minas querem dançar, bote o meu CD pra tocar E quando toca treme, as novinhas treme, os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinha treme Os playboy chegando, a galera dança Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Gabriel Machado, o som que o povo gosta Gabriel Machado E mais uma pra falar de aboração O som que o povo gosta Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor Faz amor comigo, faz amor E mais uma pra falar de aboração Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Gabriel Machado, o som que o povo gosta Gabriel Machado Alô moçada, se bora Chama Gassi com Gabriel Machado É sucesso chegando pra moçada curtir e se apaixonar Se bora Apisonado pela minha mente, eu só tive decepção Eu pensava que era feliz, eu vivia uma triste ilusão Quando tinha dinheiro no bolso, amizade não faltava não Quando estava em desespero, não tinha um amigo que me desse a mão Eu sofria e não percebia, com as coisas que Deus não quer Tudo para mim não dava certo, eu rimava contra a maré Exausto e fagado da vida, eu pensava que fosse meu fim Para mim estava tudo acabado, até que alguém me disse assim Troca maldade pela bondade, troque o ódio pelo amor A ignorância pela calma, se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade A calúnia por palavras certas, você vai ter toda felicidade Troca maldade pela bondade, troque o ódio pelo amor A ignorância pela calma, se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade A calúnia por palavras certas, você vai ter toda felicidade Sua vida vai mudar pra sempre, tudo de bom vai aparecer Tenha paciência, tenha calma, tudo vai depender de você Se o coração for limpo e puro, você nunca vai ser abalado Vai em frente, siga o seu caminho e tenha contigo, Deus sempre ao seu lado Ao ouvir esse lindo conselho, eu senti que voltei a nascer Minha mente vem clareando, e só tem quem faz por merecer Eu saí da ilusão pra verdade, e voltei a amar meus irmãos Sou feliz por merecimento e desejo estar sempre em união Troca maldade pela bondade, troque o ódio pelo amor A ignorância pela calma, se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade A calúnia por palavras certas, você vai ter toda felicidade Troca maldade pela bondade, troque o ódio pelo amor A ignorância pela calma, se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade A calúnia por palavras certas, você vai ter toda felicidade Entrada vai nesse show pra sua cidade, é só ligar 62-99-04-351 ou 619-9571-3420 Gabriel Machado E assim vai pra todos os meus amigos, de Colinas do Sul de Goiás Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só me faz sofrer A cada dia, chego a delirar Se for um sonho, não me deixe acordar Parece até, ser um castigo A solidão quer, acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Ter outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que eu não perco a cabeça Aonde estou que eu não perco a cabeça Aonde estou que eu não perco a cabeça Acabar Parece até Ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Ter outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Em nome de GM Produções Gabriel Machado Só pra você se apaixonar assim E toma e chama Vai, vai, Gabriel Machado Hoje não acordei nada bem Ontem briguei com o meu bem Eu tô sentindo ela me arrepem Ai, ai, amém Eu vou pra mesa de bar Vou tentar afogar Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Eu vou pra mesa de bar Vou tentar afogar Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Será que vai chorar Quando me acariciar Será que vai resolver Eu vou deixar só pra ver Será que vai chorar Quando me acariciar Será que vai resolver Eu vou deixar só pra ver Vamos lá Vamos lá Minha moçada De Anápolis, Goiás Me curte o Gabriel Machado Tamo junto, hein Simbora sim Olha o forro azul Hoje não acordei nada bem Ontem briguei com o meu bem Eu tô sentindo ela me arrepem Ai, ai, amém Eu vou pra mesa de bar Vou tentar afogar Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Eu vou pra mesa de bar Vou tentar afogar Mas tem uma amiga dela Que vai pra me consolar Será que vai chorar Quando me acariciar Será que vai resolver Eu vou deixar só pra ver Será que vai chorar Quando me acariciar Será que vai resolver Eu vou deixar só pra ver Será que vai chorar Quando me acariciar, será que vai resolver? Eu vou deixar só pra ver O som que o povo gosta Olha o balançado do menino Só no swing Gabriel Machado Ei, relacionamento acabou Ei, vou fazer uma prova de amor Vou ter que segurar a gata Não vou ficar sem namorada Ei, relacionamento acabou Ei, ela foi embora e me deixou Não precisei fazer, foi nada Alguém não tava apaixonada Mandou uma cartinha faz dez dias que dizia assim Meu amor, não me deixe por favor 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 Vai, vai, Gabriel Machado Bora balançar Ei, relacionamento acabou Ei, vou fazer uma prova de amor Vou ter que segurar a gata Vou ter que segurar a gata Não vou ficar sem namorada Ei, relacionamento acabou Ei, ela foi embora e me deixou Não precisei fazer, foi nada Alguém não tava apaixonada Mandou uma cartinha faz dez dias que dizia assim Meu amor, não me deixe por favor 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 Gabriel Machado Por você amanheci bebendo Por você eu já fiz mil loucuras Por você eu já quebrei a cara Por você eu já dormi na rua Não entendo os meus sentimentos Por que estou sofrendo assim? É por você essa paixão Meu amor, você é tudo Volta pra mim Volte, vem viver comigo Eu não mereço esse castigo Na minha vida Você, meu amor, pra mim é tudo Eu não te esqueço um segundo Volta pra mim E pra cantar comigo eu convido agora Os compositores dessa música Meus amigos Denis e Jazz Chega mais garotos Deixa com nós meu parceiro Gabriel Machado Esse é sucesso Não entendo os meus sentimentos Não entendo os meus sentimentos Por que estou sofrendo assim? É por você essa paixão Meu amor, você é tudo Volta pra mim Volta e vem viver comigo Eu não mereço esse castigo Na minha vida O seu amor, pra mim é tudo Eu não te esqueço um segundo Volta pra mim Volta e vem viver comigo Eu não mereço esse castigo Na minha vida O seu amor, pra mim é tudo Eu não te esqueço um segundo Volta pra mim Volta pra mim Volta meus parceiros Tamo junto em Sucesso! Vai, vai Gabriel Machado Gabriel Machado O som do que o povo gosta Alô meu povo Chega no sucesso novo Pra moçada curtir assim Ei, paixão Cada minutos e segundos longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Fico contando os segundos pra te encontrar Sentir os seus carinhos e poder te amar Te amar Mas parece que os minutos se transformem muito Daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido, fico louco nesse apartamento E não consigo te esquecer sequer o seu momento Só penso em você Só quero que me entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Pode atingir O que eu sinto por você Vem pra cantar comigo Vem pra cantar comigo Quero convidar agora Meu parceiro Guilherme Silva Chega pra cá, garoto Tô chegando meu irmão Ceglherme Silva E Gabriel Machado E tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé Vem seu Cada minutos e segundos longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos, quantas horas pra te encontrar Pedidos de carinho e poder te amar Te amar Mas parece que um segundo se transforma em minutos E daí peço que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só pensa em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Valeu, meu parceiro Guilherme Silva É nós, meu irmão Tamo junto Ceglherme Machado E Guilherme Silva Foi um prazer, meu irmão Fazer participação Dessa linda canção E tira o pé, tira o pé, tira o pé Gabriel Machado Gabriel Machado É no swing da guitarra, é no balance da safona Que eu boto pra mover e arrasto qualquer dona E tchan, nós que swingado diferente É sucesso, é moral Venha dançar com a gente Eu fui chegando no forró, o cantor tava animado Tocando um piseiro daquele mesmo lascado E eu todo invocado, parti logo pra cima Começou chover mulher, eu pedi logo uma pinga Eu fui chegando no forró, o cantor tava animado Tocando um piseiro daquele mesmo lascado E eu todo invocado, parti logo pra cima Começou chover mulher, eu pedi logo uma pinga No swing da guitarra, rendo o balanço da sanfona Eu boto pra moeira e arrasto qualquer dona Eita, nós que swingado diferente, é sucesso, é moral Vem a dançar com a gente É no swing da guitarra, rendo o balanço da sanfona Eu boto pra moeira e arrasto qualquer dona Eita, nós que swingado diferente, é sucesso, é moral Vem a dançar com a gente Gabriel Machado, o som que o povo gosta Segura o som e o mais descarado do Brasil, é Eu fui chegando no forró, o cantor tava animado Tocando um piseiro daquele mesmo lascado E eu todo invocado, parti logo pra cima Começou chover mulher, eu pedi logo uma pinga Eu fui chegando no forró, o cantor tava animado Tocando um piseiro daquele mesmo lascado E eu todo invocado, parti logo pra cima Começou chover mulher Eu pedi logo uma pinga No swing da guitarra, rendo o balanço da sanfona Eu boto pra moeira e arrasto qualquer dona Eita, nós que swingado diferente, é sucesso, é moral Vem a dançar com a gente É no swing da guitarra, rendo o balanço da sanfona Eu boto pra moeira e arrasto qualquer dona Eita, nós que swingado diferente, é sucesso, é moral Vem a dançar com a gente O som que o povo gosta Gabriel Machado, o som que o povo gosta Obrigado meu Deus, obrigado Senhor Por esse trabalho Valeu meu parceiro Guilherme Silva pela canção É nós meu parceiro, tamo junto Segura o Senhor Senhor, hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou Graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou Nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me guiou E nunca me desamparou Nunca me desamparou Vai haver batalhas Pedras do seu caminho Vão chegar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior Você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Que Deus vai te abençoar Basta você acreditar Você é capaz Mas basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Tô tocando os corações apaixonados hein Gabriel Machado Que você vai vencer Senhor Hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou Graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou Nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me guiou E nunca me desamparou Nunca me desamparou Vai haver batalhas Pedras no seu caminho Vão chegar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior Você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Que Deus vai te abençoar Basta você acreditar Você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Jovem Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.